A Delegacia Especializada em Investigação de Crimes de Trânsito de Goiânia registrou uma ocorrência grave na tarde de hoje. O acidente ocorreu no Parque Santa Rita. Até agora, o que se sabe é que o motorista de um caminhão caçamba da Comurgue trafegava na rua SR8, quando o condutor de uma motocicleta, um homem de 48 anos, seguia pela avenida Babassu. A gente percebe aí nas imagens que o motorista da caçamba não respeitou a faixa de pare. Na altura do cruzamento das duas vias, então, ocorreu a batida. As imagens mostraram que antes do cruzamento das ruas, o motorista do caminhão parou para fazer a coleta do lixo, mas ao entrar na avenida, atingiu a vítima que sofreu lesões corporais. O homem foi socorrido pelo corpo de bombeiros e foi encaminhado para o UGOL. O estado de saúde dele é grave.